Eu fiz esse requerimento porque muitas vezes, verbalmente, não tem como a gente dar o retorno para a população, porque a população muitas vezes desconfia do trabalho do vereador. E o requerimento é uma forma de mostrar para o inscrito o que pensa a secretaria. Inclusive na César Martins Pirajá, tinha duas lombadas, inclusive o trânsito foi comigo, mostrou os pontos que já tinha feito a demarcação, isso aí já faz mais de um ano, e até hoje não colocaram essas lombadas. E essa lombada do requerimento, eu já fiz várias vezes o ofício e também não tivemos retorno. E a população cobra, neste local, em frente à Hidrossilva, uma lombada. Então, estou aguardando duas lombadas na César Martins Pirajá, e essa lombada que sempre estão me cobrando porque vários acidentes estão acontecendo naquele local. E até agora não deram a nós o retorno. Então, por isso, deste requerimento. E até agora não deram a nós.